Acabou A luta que estava vivendo e sofrendo acabou O choro que estava molhando meu rosto cessou Hoje eu não choro mais, não choro mais Já passou O vento que estava soprando tão forte passou O sol que estava escondido de novo brilhou Eu tô feliz demais, feliz demais Meu Deus abriu a porta pra mim A minha prova chegou no fim E quem me viu chorando agora está notando A alegria em mim Meu Deus abriu a porta do céu Estou sentindo o gosto do meu E a vida me ensinou E agora confirmou Que vale a pena ser fiel A chuva caiu O meu deserto agora virou um rio A chuva desceu Minha semente agora floresceu Minha semente agora floresceu Já passou O vento que estava soprando tão forte passou O sol que estava escondido de novo vim Eu tô feliz demais, feliz demais Meu Deus abriu a porta pra mim A minha prova chegou no fim E quem me viu chorando agora está botando A alegria em mim Meu Deus abriu a porta do céu Estou sentindo o gosto do mel E a vida me ensinou e agora confirmou Que vale a pena ser fiel A chuva caiu O meu deserto agora virou rio A chuva desceu Minha semente agora floresceu A chuva caiu O meu deserto agora virou rio A chuva desceu Minha semente agora floresceu A chuva caiu O meu deserto agora virou rio A chuva desceu Minha semente agora floresceu E eu 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 Amém